Pessoal, a Rússia, outro dia, estava falando em proibir o Bitcoin, a gente fez até um vídeo sobre isso aqui, e agora está falando em tratar o Bitcoin como uma moeda legítima. O que está acontecendo? Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário, Anderson R. e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, o que aconteceu lá na Rússia recentemente? O governo e o Banco Central concordaram em tratar o Bitcoin como moeda. Vão fazer uma série de regulamentações, isso é a parte ruim da coisa, mas não vão proibir a moeda como o Banco Central russo queria. O Banco Central russo alertou o governo que haver uma moeda como o Bitcoin, que é independente do controle do governo, gera um problema. Diminui a possibilidade do governo fazer ações monetárias, diminui a capacidade do governo de fazer planejamento econômico. não consegue mais controlar a economia, porque controlar a economia, como o governo diz, é basicamente emitir moeda, aumentar a taxa de juros, esse tipo de coisa. Enfim, então no final das contas, havia esse medo de proibição do Bitcoin na Rússia, tem muitos mineradores na Rússia, tem muita gente que usa o Bitcoin na Rússia, mas pelo visto, não. O Putin vai trabalhar com o Congresso para fazer uma regulamentação do Bitcoin lá na Rússia. E aí você fala assim, poxa, o que houve? O que eles mudaram de ideia tão rápido? O que foi essa história toda? E a história foi aquilo que eu já falei pra vocês, porque o Bitcoin, sendo uma moeda que impede a ação de governos, ela tem algumas vantagens até para governos, principalmente governos que brigam com os Estados Unidos. Então, há pouco tempo atrás, os Estados Unidos ameaçou usar a rede SWIFT contra a Rússia. Ou seja, o que é a rede SWIFT? É uma rede de transferência monetária internacional, principalmente em dólar, muito usada pelo pessoal que faz compra, que compra, vende coisas e tal. E a ameaça que os Estados Unidos fez foi tirar a Rússia da rede SWIFT. Isso atrapalharia muito a economia lá, porque qualquer coisa que eles fossem vender ou comprar com outros países, teriam que usar... Como é que eles iam fazer pra transacionar a moeda? Mandar a moeda, receber a moeda, né? E aí, vocês já sabem, o Bitcoin resolve isso. O Bitcoin pode fazer esse papel também. A gente já falou disso em outros casos. Lá no Irã, por exemplo, o Irã tá sofrendo um forte bloqueio dos Estados Unidos. Não pode vender o petróleo dele pra ninguém. Ninguém pode comprar o petróleo do Irã, se não o titio Sam dá tapa na mãozinha, viu? Por que os Estados Unidos podem fazer isso com o resto do mundo? Porque o resto do mundo todo usa dólar. A gente compra coisas no exterior usando dólar. Então, se os Estados Unidos quiser bloquear a economia do Brasil, por exemplo, ele consegue bloquear. Bloqueou da Venezuela, bloqueou do Irã. Então, é um risco muito grande pros países. Então, eles acabam obedecendo essas ordens de fazer bloqueio. E aí, o que acontece lá no Irã? O Irã, ele produz muito petróleo, mas não pode vender esse petróleo. O que ele começou a fazer? Queimar o petróleo para gerar energia elétrica e, assim, minerar Bitcoin. E aí, agora, ele tem um negócio que tem valor, porque o Bitcoin continua valendo apesar disso. Os Estados Unidos, ao forçarem a supremacia do dólar, ao fazerem questão de manter o dólar como moeda mundial e coisa e tal, estão, na verdade, prejudicando, ou melhor, estão ajudando o Bitcoin, prejudicando o próprio dólar ao longo do tempo. É o que eu falei pra vocês. À medida que o tempo for passando, como o Bitcoin é muito melhor do que as outras moedas, o que vai acontecer? Vai começar a ter hiperinflação nas moedas, vai começar a gente a não usar mais as moedas por vários motivos, inclusive por motivos de guerra. E, no final das contas, o que vai sobrar? O que vai sobrar é o Bitcoin. E é isso que é, é daí que vem o valor do Bitcoin, né? Enfim, olha que coisa, a opção nuclear do Putin, que era o Swift para processar as transações financeiras, se for fechada a Rússia, pode inviabilizar a parte da venda de petróleo e gás. Não, é só vender em Bitcoin agora. Acabou o problema, não tem mais problema nenhum. Bitcoin, qualquer país do mundo consegue comprar Bitcoin, então, para uma empresa na Alemanha querer pagar o gás da Rússia, basta ela comprar Bitcoin e comprar em Bitcoin da Rússia e acabou o problema. Você tem já um poder a menos dos Estados Unidos nessa história toda de geopolítica mundial, né? E é por isso que o Putin não quer proibir o Bitcoin. O Putin voltou atrás, falando, olha só, a gente tem vantagens com o Bitcoin, porque, de fato, para a mineração do Bitcoin lá na Rússia tem algumas vantagens, o clima é muito frio, você tem muitas fontes naturais de energia elétrica, né? E lembra, como eu falo para você, a energia elétrica, o Bitcoin, ele requer muita energia elétrica, isso é verdade, mas essa energia elétrica que ele requer é melhor ser usada justamente de fontes que são locais, fontes renováveis, fontes verdes, porque você comprar a energia elétrica na rede normal é muito caro para minerar Bitcoin. O Bitcoin acaba não dando vantagem nisso daí, né? Então, parece que já aprovaram o conceito de Bitcoin como moeda na Rússia e vai haver regulamentação, essa é a parte ruim, né? Vai ter imposto sobre criptomoedas, esse tipo de coisa, mas já mostra uma coisa, eles já viram que proibir não adianta. É o que eu falo para vocês, proibir não adianta. Pode dar dor de cabeça? Pode. Pode dificultar o uso? Pode. Mas proibir, não vai proibir de fato, as pessoas vão continuar usando. O problema todo é essa coisa de regulamentação, que pode ser ainda pior do que proibir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.